Muito bem pessoal, voltamos aqui com o Detonado de Expertencial Conviction e vamos prosseguir. Voltamos para os Kamehameha infinitos, arrompe a porta aqui com força e violência e vamos lá passar por esses raios, toma cuidado aqui, porque como eu já disse, um erro já era velho, aqui ó, passa rápido entre esses dois, eu quase me ferrei porque eu fui dar uma despertão ali, mas consegui passar. Como eu já tinha dito, se você passar, tocar nesses raios aí, nesses sensores, vai sair umas mil metralhadoras e vão explodir em você, velho, vão explodir você tanto de tiro que você vai, cara, vai ficar cheio de chumbo, então nós não queremos isso, então tome cuidado. Vamos para essa aqui também, porque, só de putaria também, porque eu to puto, porque, to nem aí, os caras querem me matar, então eu vou quebrar a porta deles, velho, to nem aí. Chegando aqui, o negócio seguinte, vem aqui para a esquerda, toma cuidado, cara, ele não te vê, como, tipo, eu não tomei cuidado, mas foda-se, passei. Mas toma cuidado para ele não te ver, chega nesse aqui, mata ele na mão, cara, já era fácil, simples. Agora, o negócio seguinte, vamos ter que ir com tudo para lá, ó, então vai rápido, cara, não vai bobeando não, que o cara te ver aí já era. Então, o negócio seguinte, agora vamos para lá, ó, na arrastadinha, agora é só vir para cá, e tá vendo esse safado ali na nossa frente? Vamos matar ele na mão, então não marque ele, marque só os do fundo ali, ó, não esqueça, sempre usando os óculos, se não, se vai marcar como, né? Agora aqui, ele, ó, quando ele chegar aqui, ele vai morrer, morreu. Já era, agora aqui não, abre a porta com força e violência, agora vai, vai na boa, porque, né, ferrou. Tem mais um cara aqui, marca ele, marca aquele outro lado fundo, e olha, quando ele ficar de costas ali, você abre a porta e não vai ainda, que ele vai dar uma olhadinha ainda, sempre tomando bastante cuidado para eles não te ver, porque, se não, ferrou, né? Se esconde aqui, quando ele for ali para a direita e ir lá para frente, vamos poder ir para onde eu estou marcando ali, agora, ó, essa oportunidade, agora pode ver que tem um carinha ali que não dá para a gente atirar, vem para cá, não importa se ele vê, porque ele vai morrer, já era, já era, martamos os três com uma cajadada só, agora sobrou um só, ele vai ficar ali, ó. Então, agora é só pegar ele por trás, só achar uma possibilidade, uma oportunidade para matar ele. O safado não quer vir para cá, vem logo, cara. Ele viu o carinha morto ali, ó. Está até falando, Fisher, eu sou, sou uma mulher gostosa, estou nu agora, está falando para a gente aparecer, mas eu, eu não vou fazer isso, porque eu tenho alto controle, só vou aparecer quando ele ficar de costas. Vamos, filhote, vai para lá. Isso, já era. Deu uma oportunidade, cara, adeus. Pega por trás, por trás não, vai para frente, bate duas vezes na garganta dele e já era. Agora pega a metralhadora, porque vai aparecer de novo aqueles carinhas lá que vêm do teto com o óculos igual ao nosso, conseguem nos ver entre a parede. Então vem com tudo, se esconde aqui. Olha, caiu um ali, ó, vou tentar pegar ele. Caralho, fui muito lento. Aí tem outro ali. Marca ele, sobe para o calção, né. Agora é só matar esse maldito. Nossa, vai esconder não. Olha, ele está ali, ó, são dois mesmo. Vai, morre, 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 morre. Aí, matei. Pronto, só são esses dois. Foi simples, fácil. Já era. Ainda recarreguei minha arma, porque... Porque ele morreu ali, deixou a arminha ali para mim de presente, então... Está me deixando brinde, cara? Eu estou pegando, não tem essa. Agora eu vou quebrar essa porta com força e violência, já era. Agora vai ter a Kurt Sane, maior Kurt Sane do jogo, velho. Vão falar pra caceta. Por isso que eu tive que dividir esse vídeo em três partes, essa aqui é a terceira, porque, pô, essa Kurt Sane pega um tempo... Mano, é incrível, pega muito tempo, cara. Vai falar, o Sane vai dar uma de Hulk, ficar nervoso, quebrar tudo. Vai, vai, vai ser complicado, cara. Bom, já estamos aí na oitava missão, né? Porque eu me lembro, são 11 missões do jogo. Então, já já estou terminando aí o detonado. Eu ainda não decidi qual detonado, vou fazer o próximo. Estou pensando em fazer do Batman Arkham Asylum, mas sei lá. Batman ou Silent Hill, não sei. Provavelmente eu faço Silent Hill. Ou outro, né, porque eu não sei. Tá foda. Mas como eu já tinha dito, se tiver algum jogo aí que vocês que querem que eu faça um detonado, é só mandar uma mensagem aí e deixar nos comentários que eu vejo se é possível fazer ele. Ah, e também estou pensando em fazer o detonado do jogo Dead Island. O jogo aí de zumbi que acabou de lançar. Se você não sabe o que é o Dead Island, pelo amor de Deus, cara. Tipo, teve uma propaganda em cima desse jogo incrível. Foi o jogo mais bem vendido que eu já vi na minha vida, cara. Todo mundo, antes de ver o gameplay, nem tinha aparecido o gameplay do jogo. Todo mundo já queria comprar, jogar. Já comprar os direitos do trailer, que é uma menininha que cai no chão lá. Já comprar os direitos pra fazer um filme do jogo. Cara, o jogo foi um sucesso antes de lançar. Então, estou pensando em fazer o detonado dele. Você viu que ele virou o Hulk ali e quebrou tudo, né. O cara revoltou mesmo. Eu sei que você me... I need me now. I need me now. I need me now. Acho que eu falei aí. Você precisa meu agora. Inglês bem muito bom, né. Mas talvez eu possa ter dito isso certo. Velho, preciso fazer um curso de inglês urgentemente. Está complicado. Mano, ele está puto, cara. E a gente tem que sair daí porque vai vir o Morba Gang aí, né, cara. Agora ferrou pra nós. Eu não falei que essa corticela é gigante, cara. Ela é infinita. Ela acaba. Já falei do jogo. Já falei de novo que eu já tinha falado do outro vídeo enrolando. Que o detonado ia fazer. E eu estou enrolando mais um pouco. Falando tudo de novo. Pra ver se a corticela acaba. Realmente não acaba. É incrível. Mas essa corticela explica bastante coisas, assim. Do jogo, da trama do jogo. Então ela é importante, né. Tinha que existir. Muito bem, acabou aqui. Então agora vamos lá. Nós estamos no modo estou puto. Que é o modo que você mata todo mundo, cara. Seu movimento especial, ó. Tá liberado sempre. Então é só você indo, cara. E apertando o botão de ação aí. Que vai matar todo mundo, ó. Porque nós estamos no modo eu estou puto da vida. Opa. Derrubando tudo aí. O Hulk acho que pulou ali, ó. Aí, ó. Só na cabeça, cara. Quando o Sam tá puto. Você devia ficar puto mais vezes, cara. Ia ser muito mais fácil passar das fases. Deviam deixar você mais nervoso mais vezes, cara. Você pode ver que viramos o Hulk mesmo, né, cara. O Hulk não mata todo mundo quando fica nervoso? Hulk, smash! Então, aqui é Sam Headshot. Porque é só tiro na cabeça. Então, puta. Incrível. Estão demolindo tudo aí, velho. Vamos fugir, vamos fugir. Pode ver que dificuldade nessa parte aqui é zero. Então não tem como você morrer. Vai correr não, filhote. Vai levar na nuca. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Vamos ficando por aqui. E espere os próximos vídeos. E sayonara! Inscreva-se.